E a Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ao vivo e na televisão, falou um monte de besteira que deixou a deputada Caroline de Tone totalmente surpresa e ela não acreditou no que ela viu. Foi patético essa Amanda Klein toda hora passar vergonha. É verdade, pede pano. Vamos ver o que disse a Amanda Klein aí. O que chama tanto a atenção no pedido de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal é que não há precedentes. Desde a redemocratização, nunca nenhum presidente da República esse pedido de impeachment, parte de outros atores da sociedade, inclusive senadores e deputados, mas nunca havia partido de um presidente da República. Então, essa é a estranheza. Talvez o que os juristas argumentam é que a esfera adequada seria um recurso no próprio Supremo Tribunal Federal se o presidente Bolsonaro se sentiu atingido. Dessa forma, eles entendem que configura uma intimidação ao Poder Judiciário e o seu exercício livre de função, de funcionalidade. Essa Amanda Klein toda hora passa vergonha no ao vivo. Será que ela não tem amigo pra dizer isso aí pra ela, não? É verdade, pede pano. Todo dia, vergonha atrás de vergonha. Seja no débito, seja no crédito, a Amanda Klein todo dia passa vergonha, como você viu aí neste vídeo. Mas e você que assistiu aí esta fala da Amanda Klein pra lá de infeliz? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também inscreva-se aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem um like e ativem o sininho. É isso aí. Faz como o pé de pano disse. Valeu. Couple.